E os primeiros frutos da viagem do Lula à China começam a aparecer. Em uma reunião de Lula com o diretor executivo da BYB, a maior produtora de carros elétricos do planeta, o diretor executivo prometeu investir no Brasil nos próximos três anos. Dez bilhões de reais. Isso para uma fábrica de carros elétricos e híbridos, além de ônibus elétricos e bateria, talvez também painéis solares. Enfim, são vários os produtos que eles querem produzir aqui no Brasil. Isso é fundamental para a geração de emprego e arrecadação de impostos. O que o Brasil produzir pode vender para países de qualquer lugar do planeta, inclusive os países vizinhos. Algo extremamente interessante para um país como o Brasil, que busca o seu lugar ao sol como uma das maiores potências do mundo. Será que o Brasil chega lá? Se depender do Lula, parece que sim. Se gostou do conteúdo, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!